Oi pessoal, tudo bom com vocês? E aí galerinha, como é que vocês estão? Como foram essas últimas semanas sem vídeo aqui no canal? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tava morrendo de saudade de vocês. Tem mais ou menos duas semanas que eu publiquei o último vídeo. Nesse meio tempo aconteceram várias coisas e eu acabei sumindo um pouco do canal, né? Mas o blog estava sem atualizado, então quem acompanha o dia da Lila por lá, tava sendo suprido. Tava, não tava. Mas a grande realidade é que eu fiquei com muita, 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 tipo, com muita saudade de gravar. São duas semanas que eu tô sem atualizar, mas sei lá, parece que tem pelo menos um mês, sabe? Eu tava vendo... Gente, como faz falta? Como a gente abre mão, às vezes, de uma coisa que a gente gosta tanto pra fazer outras coisas, que a gente gosta bastante também. Mas isso tudo por conta de falta de organização, tá? Só aqui. Hoje eu tô aqui, como vocês puderam ver... Quase fazendo meu negócio aqui. Mas como vocês puderam ver pelo título do vídeo, hoje eu vou fazer uma que fala. E a gente vai falar, vai falar, vai falar, porque eu estou com saudade. Muita, muita, muita saudade. Quer ver com um abraço, pessoal? Bom, sem mais delongas, simbora. Vou olhar pra cá, porque aqui tem um espelho. Se eu olhar pra cá, aqui é a câmera, eu não consigo me maquiar. Se eu colocar a câmera aqui na minha frente, não vai funcionar. É, não. É, não vai funcionar. Porque eu já tentei e não deu certo. Hoje eu vou usar um tonalizante da Natura Cronos. Ele tem filtro... Ele tem filtro protetor solar 30. Ele é muito bom, dá uma corzinha, tem uma cobertura leve. Ele é bem tranquilão, bem pro dia a dia. É bem pra quando você quer fazer uma maquiagem, porque você não tá afim de sair com a cara lavada. Mas você também não tá afim de pegar pesado, sabe? Pois é, ele é ótimo pra isso. E o que que eu conto de novo? O que? O que que eu conto de novo? Eu conto que tá rolando toda segunda-feira look Lilonatz lá no blog. Quem tá acompanhando, gente? Tem tanta coisa bacana já. A gente já publicou dicas de como usar short. A gente já publicou dicas de como usar... O que mais? Mix de estampa. Cintura alta. Enfim. Quem tá acompanhando assim, aparentemente você tá gostando bastante. E tanto eu quanto a Nath, a gente tem conversado muito pra continuar com o projeto. Porque é muito bacana, é muito divertido, sabe? E o mais legal desse projeto é que você consegue ver duas propostas completamente distintas de como usar o mesmo padrão. Por exemplo, de como usar cintura alta, ou de como usar short, ou como usar mix de estampa. Enfim, tá super bacana. Se você não viu, corre lá no janelinho porque tá valendo tempo. E no blog da Nath também. Afinal de contas, tá rolando nos dois. Lila, pergunta que não quer calar. Por que você sumiu? Bom, gente. Às vezes, assim, na vida, a gente passa por uma onda de desordem mesmo. Você sabe, tipo... Você tem mil coisas pra fazer e você vai fazer tudo. E você jura que vai dar tempo de fazer tudo. Mas, na real, você sabe que se você ficar nessa de tipo... Ah, vou fazer tudo. Você não vai fazer nada direito. E aí, eu decidi priorizar. Eu decidi me dedicar 100% pro que eu considerei ser mais importante no momento. Não estou tirando a importância do YouTube na minha vida. Não estou tirando a importância de vocês que me acompanham e não me abandonam nunca da minha vida. Que isso fique bem claro. Então, eu acabei ficando um pouco ausente aqui no YouTube. Estou lavando as mãos. Que barulho. As coisas estão voltando ao normal, aos poucos eu tenho conseguido me organizar melhor, organizar minha agenda e... E tenho me acostumado com esse novo ritmo, se é que eu posso te dizer assim, né? Ah, eu não falei o corretivo que eu usei. Eu usei o Instant Age Rewind da Maybelline. Esse que já é conhecido de vocês e que está acabando. Eu vou precisar comprar outro corretivo. Falando nisso, se alguém tiver corretivos para me indicar, de preferência a BBB, super estou aceitando. Afinal de contas, a crise está instaurada, né? Ela não chegou assim, tipo... Chegou pra dar um no ar. Ela chegou e ficou, estacionou. Eu espero que ela vai embora logo. Mas é isso aí. E de pó... Esse meu pincel, ele é maravilhoso. Só que ele já está velhinho, tá na hora de trocar, sabe? Ele está soltando vários pedrinhos. O pó que eu estou usando é da Avon. Esse é o Beige Médio. Ele é muito bacana porque ele tem truque protetor solar, pés. Ele adiciona um pouquinho, assim, quase nada de cor na maquiagem. E... Simbora pro blush. Eu vou usar o blush da Vult, que é esse mosaico maravilhoso da marca. Eu gosto super dele, então... É isso aí. Eu não lembro mais do que eu estava falando. Já falei porque consumir? Já falei do look Lila Nights? Ai, gente... Olha esse colarzinho ali. Ai, um colarzinho de pedra. Eu fiz um post lá no blog falando sobre colares de pedra. Por que que eu fiz esse post? Porque um lindo dia eu encontrei esse colar na rua. E eu achei... Ai, que legal, bacana. Só que, sei lá, eu não sou muito ligada com pedra. Muito menos com colares de pedra. Apesar de eles serem bem bonitos. Nunca fui muito... Oh... Que era super um colar de pedra. Mas aí, gente... Ai, minha mãe está coçando. Com o próprio blush mosaico da Vult, eu vou pegar um pincel mais fininho. E vou pegar aqui a cor mais clarinha. E vou aplicar no pincel interno do olho. Só pra dar uma iluminada, assim. Como quem não quer nada. Eu tenho amado fazer isso. Não, porque eu não sou muito melhor. Por que? Mas eu tenho amado. Eu acho que fica super natural esse efeito. Eu quero só isso. Por que? Eu só falei que não quero muita coisa. Nossa, isso daqui está parecendo um merchan da Vult. Vamos nós com o arco da Vult. Eu vou passar no meu interno. Na linha d'água, sua maluca. Eu vou passar aqui na linha d'água e vou voltar a falar sobre o colar de pedra. Vi esse diálogo desse colar e me apaixonei por ele. Assim, na hora, eu achei bonitinho. Só que aí... Sabe quando você olha uma coisa, gosta e essa coisa não sai da sua cabeça? Foi o que aconteceu com esse colar. Foi exatamente isso que aconteceu com esse colar. Ele não saía da minha cabeça. Eu caminhei. Tipo, eu andei horrores porque eu encontrei esse colar na rua, sabe? Aí eu fui, andei horrores atrás de arco de colar e nada. Eu achei um milhão de tipos de colar, mas nada de achar esse. E eu queria assim, redondinho, com essa pedra e tal. E aí, como eu estava nessa pira pelo colar de pedra, eu decidi fazer um post sobre o colar de pedra. Que, né, é super bacana. E tem ele curtinho assim, tem ele mais bom, com a pedra meio como se fosse bruta, assim. Gente, tá muito legal. Eu vou linkar o post aqui porque aí vocês ficam de olho nele. Na verdade, não é aqui. É aqui, mas enfim. Eu fiz o post e tal. Vocês acreditam que no dia que eu fiz o post, eu encontrei o colar? Não resisti. Comprei. Tô adorando o meu colarzinho, uso o tempo todo. O tempo todo, apenas. A máscara que eu tô usando, adivinha só, ela também é da Bout. É a máscara pra cílios de mega volume. É bombástica, essa rosinha. Ela é muito maravilhosa e em breve eu vou fazer comparação pra vocês dela e da azul. Porque como vocês viram agora, eu adoro misturar as duas. Eu vou dar uma comparação dela pra vocês. Enquanto eu tô aqui passando a máscara, vocês bem que poderiam me contar o que vocês têm feito de boa, o que vocês têm aprontado, né? Vocês poderiam me contar isso também. Isso é bacana. Ah, gente, eu não vou passar alta em máscara não. Não vou porque tá ótimo pra colocar hoje. Mas de batom, esse é quem disse da Renice. É um marrom. Super coringa. E amado. O nome dele é Marrombito. Eu acho marrom... Marronzito. Exato. Marronzinho. Então essa foi a maquiagem rapidinha que eu fiz com vocês. Esse foi o Maqui Fala. Eu espero ver vários comentários pra gente poder interagir bastante aqui no canal. E é isso. Um super beijo pra todo mundo. Sexta-feira a gente se encontra com dicas de look. Mentira. É, na verdade... É, por mais ou menos. Como usar uma determinada peça. Qual será a peça da vez? Hã? Você tem um palpite? Deixa nos comentários aqui embaixo. Lembre-se de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, caso vocês tenham gostado. E... Até sexta-feira. Um super beijo. Tchau. Tchau.